DJ Telo na casa Essa é aquela batida pra você fazer vídeo Pra postar onde quiser e quer E meter aquela dica About last night Ficou que a nossa ficou 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 Hoje é hoje Hoje é boda Ficou que a nossa ficou 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 E fui te chamar Mas você não queria Me barrar Mas eu não te esperei E fui para o chilo Mas quem ficou foi quem? Foi você que ficou Ficou, ganosta 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 ficou Hoje, hoje Hoje, bota Oie Ficou, ganosta ficou 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 Ainda me preocupei e fui te chamar Mas você não queria e tá me barrado Mas eu não te esperei e fui botilou Mas quem ficou foi quem? Foi você que ficou Ficou, já não está, 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 ficou Hoje é hoje Hoje é boda Ficou, já não está, ficou Ficou, já não está, ficou Ainda me preocupei e fui te chamar Mas você não queria e tá me barrado Mas eu não te esperei e fui botilou Mas quem ficou foi quem? Foi você que ficou Ficou, já não está, 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 ficou Hoje é boda Ficou, já não está, ficou Ficou, já não está, ficou Ainda me preocupei e fui te chamar E você não queria e tá me barrado Mas eu não te esperei e fui botilou Mas quem ficou foi quem? Foi você que ficou Ficou, já não está, ficou Ficou, já não está, ficou O que é isso?